Por que um airsoft pega fogo e qual o melhor conector para evitar isso? Esse é o nosso gatilho do dia. Eu sou o Jack, é um prazer estar recebendo vocês aqui. Eu formo profissionais para manutenção em carabinas de pressão e equipamentos de airsoft que faturam R$ 4 mil por mês. E hoje eu quero falar com vocês sobre os tipos de conectores e cuidados para que você não tenha problema do seu equipamento incendiar. Já coloca para mim no chat aqui embaixo qual desses conectores você utiliza no seu equipamento de airsoft. Bom galera, muita gente traz essa dúvida para mim, Jack. Eu devo utilizar o conector Tamiya, devo utilizar o conector Jeans-T ou devo usar o conector XT60 ou o XT60 com essa capa de proteção. Galera, a primeira grande verdade é que independente do conector que você escolher, se você não souber manipular o seu equipamento, você fatalmente vai ter problema. Então antes de eu te falar qual é o melhor conector, presta atenção em uma coisa muito importante. Sempre que o seu equipamento estiver conectado, seja esse XT60 com capa ou o normal aqui sem a capa, nunca, nunca desconecte pelo fio. Uma falha que eu vejo acontecer muito é a galera segura no fio e puxa. A conexão é muito forte aqui, então o ideal é pegar pelo conector para desconectar. Então para você evitar 90% dos problemas de fiação, de mau contato, sempre, sempre desconecte ou conecte usando o próprio conector e nunca a fiação. Agora, em relação aos conectores, esse daqui não te dá uma boa condução, não é o melhor indicado. Esses dois, qualquer um dos dois vai te atender muito bem. E esse também só tem esse acabamento a mais e acaba atrapalhando um pouco por conta do espaço que ele ocupa dentro do seu estoque, do seu tubo estoque. Então, entre esses três, apesar desse ser muito charmoso, muito bonitinho, eu ficaria ou com o XT60 ou com o DINST. Se você tem um espaço muito pequeno, vai de DINST. Se o espaço é um pouco maior, pode ir de XT60 ou de DINST. Então o DINST é universal para qualquer tipo de equipamento, vai te atender muito bem. Mas lembrando, independente de qual for o conector que você escolher, jamais, jamais desconecte puxando pelos fios. Sempre segure no conector e aí sim você faz a desconexão. Beleza, galera? Eu sou o Jack e esse é o nosso gatilho do dia.